E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Menos de 24 horas depois de Michel Temer ter declarado diante das câmeras que não renunciará ao mandato, a palavra renúncia voltou a ser pronunciada nos diálogos entre o presidente, seus auxiliares e apoiadores. O governo acordou sonhando com a superação da crise. Já passou a tempestade, chegou a dizer o chefe da Casa Civil, Eliseu Pardilha. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal trovejou sobre o noticiário, a íntegra do inquérito aberto contra Temer e os vídeos da delação do grupo JBS. O cenário é de franca deterioração. É como se o presidente, convertido pelos fatos em cadáver político, testemunhasse os preparativos para o velório do seu governo. Temer grita que está vivo, mas alguns de seus aliados já encomendam coroas de flores e buscam o melhor momento para atirar sobre a presidência de Temer a última padical. Numa metáfora feita por um dirigente do PSDB, Temer é um paciente na UTI. Os partidos monitoram a situação. A qualquer momento podem desligar os aparelhos. A senha para o desfecho está no áudio da conversa vadia que Temer teve com o delator Joesley Batista. A certa altura, Temer diz que o apoio congressual é o grande trunfo da sua administração. Se eu não tenho o apoio do Congresso, disse Temer ao delator, eu estou ferrado. É disso que se trata. Boa noite.